Uma verdadeira equipe focada em revisões para o Exame Nacional do Ensino Médio. E tudo dentro da programação da edição 2018 do Salão do Livro do Piauí. Assim é o projeto Revisões para o Enem, que reuniu alunos de diversas escolas públicas da capital. Graziele e Gabriel não perderam tempo e participaram do primeiro dia do projeto. Acho bem interessante, pois, poder tirar bastante dúvidas sobre o que a gente vai fazer na prova. Começar cedo, né? Exatamente. Além de se preparar para o Enem, se preparar para o mercado de trabalho. Porque hoje em dia é pessoa que só tem o terceiro ano, ela não é nada no mercado de trabalho. Então, hoje em dia tem mais facilidades para quem quer fazer o Enem, quem quer se preparar, além de para o mercado de trabalho. Porque quem não estuda hoje em dia não tem nada, não entende nada que acontece no nosso Brasil, ainda mais o que está acontecendo hoje em dia. O projeto que acontece durante toda a semana vai reunir no Cine Teatro da UFP 12 professores, que em toda a programação deve administrar três disciplinas por dia. Tudo com distribuição de material didático e comentários dos conteúdos. É uma revisão com muita antecedência, né? Onde a gente vai abordar questões, competências e habilidades que são mais cobradas no Enem no final do ano. Ou seja, o aluno que tem a possibilidade de assistir essas revisões com antecedência, evidentemente que eles vão assimilar, ter tempo para assimilar muito mais coisas relacionadas às competências e habilidades do Enem no final do ano. E de olho no êxito dos estudantes no Enem, professor Chagas acompanhou de perto os seus alunos no projeto e elogiou a iniciativa. Grande oportunidade de você adquirir conhecimentos com professores experientes, né? E o aluno só tem a ganhar participando desse projeto muito interessante para todos. Quando vai chegando esse período, a coisa vai se afunilando, né? O aluno adquire realmente aquele maior interesse, ele visa realmente atingir seus objetivos, né? É tudo questão de conscientização.